Laurinha, tem um enigma pra você encontrar um brinquedo que sumiu, não sei o primeiro enigma que você vai ter que descobrir é esse aonde a gente dorme, aqui na casa da vovó, a gente tá na casa da vovó, né Laura? aonde que a gente dorme? aonde que a gente dorme? aonde? vê se tem algum enigma aí, por aí é no quarto que a gente dorme, né? achou mais um? vamos ler, vamos ler aonde a vovó lava a louça? corre, corre aonde que a vovó lava a louça? achou mais um? vamos ler aonde você vê deixa eu escurecer aqui aonde que você vê TV? aqui, você vê TV aqui mas aonde que você fica quando você vê TV? e aí, será que tem mais um enigma por aí? aê esse é o mais difícil, eu acho vamos ver onde que o bolo fica quente e cresce? aonde que a gente faz bolo? aonde? aí? então abre será que tem um bolo aí? olá olá achou viva parabéns Laura você foi muito rápida e agora, vamos abrir essa LOL? vamos vamos abrir essa LOL? vamos vai, a mamãe vai te ajudando aqui eu puxo vai essa é a dica, né? ai, tomara que venha uma rara, né Laura? é, tomara não venha nenhuma rara até agora, né? vai lá ixi é uma dica repetida, hein? a gente já tirou essa dica aqui uma xícara de chá e um chapéuzinho de festa será que é da mesma LOL, Laura? não sei ai, tomara que não, né? é, tomara que não só vai lá vai ser do adesivo, né? segura aí, Helena a Helena tá aqui vendo é o adesivo, né Helena? agora a próxima camada é da mamadeira agora a gente vai descobrir se é repetida ou não é, essa mamadeira foi repetida é repetida será que vai vir repetida? não sei é repetida, Laura? é repetida? eu não me lembro é? será que é repetida? será? não lembro vamos continuar abrindo vai vai lá vai, puxa aí a Helena tá aqui na frente, Laura deixa eu pegar aqui o sapatinho pra abrir pra vocês esse é o sapatinho, né? ó, vê lá pelo sapatinho já vai ver se é repetida ou não não é repetida não é repetida? olha só, pessoal não é repetida mesmo não é repetida não é repetida segura aí a mamadeira, Helena ai, que sorte que sorte que sorte mesmo, Laura não é rara, mas pelo menos não é repetida, né? vai, abre lá a roupinha a roupinha a Helena tá ajudando a abrir você tá mostrando, Helena vamos lá a roupinha agora não é repetida, né, Laura? não ai, Laura, não sei o que é você sabe qual que é? tem é aquela que quer duas chutinhas que quer duas cores branco e branco é sim é essa mesmo ai, eu tava querendo muito essa, né, Laura? quer eu, quer eu pera, vamos pegar aqui o acessório pode tô vai, abre o acessório ai, que linda, Laura que linda e agora abre a nossa LOL você acertou olha que linda, pessoal vamos vestir? vamos, vamos vestir vamos, tem água com gelo aí, né, Laura? vai lá e aí? não mudou, né? e agora, Laurinha vamos ver o que que ela faz? o que será que ela faz? deixa eu ver mostra aqui o que que ela faz? ela cospe? cospe que linda você gostou? você gostou também, Eliana? é bonitinha ela ela é linda, né? é linda ela que ela fazia ela é ela também ela parece... ela está ela é ela acha公á ou é ela parece que ela acha ela é estrela em ela a Obrigado.